É a torta, é a bala, é a bala, é a bala, é a bala. A bala, é 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 a bala. Ó, meu filho das fadas, vem da muita noite. A profissão das almas, se faz, se faz, se faz. E você vai mostrar pra elas Contra o futuro mais grande Fala do arame É a tua boa 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 É eu sei que a cadeira Eu vou ver o que é no fim Ó meu bem das falhas Vem a tua dose E você vai mostrar pra elas Contra o futuro mais grande Fala do arame É a tua boa 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 É a tua boa